Família, se você acha que Saraiva é assarento, já deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Quem é você maluca? Eu que marquei contigo, agora eu entendo, você tava mentindo, calma mocinho, não sou tão velha que isso, eu te levo ao delírio. Com você eu nunca vou ficar, devia ter vergonha de fazer um fake, mas ela parece comigo amor, tô indo embora e não me siga Cleide, saiba que posso te dar qualquer coisa, o que achar desse iPhone novinho. Tem que ser rapidinho, pode ser, vamos ali no mato minha donzela, você me deixou louca seu gatão, mas não pode falar pra ninguém não. Me dá o iPhone que eu quero tanto, toma que você merece mesmo, mas cadê o fone de ouvido, venha buscar mais tarde meu querido. Se você acha que essa mulher é uma gata, só peca o dedo no like e eu vou dar um coração para todo mundo que comentar hashtag fake. Yee-hoo! Yee-hoo! Yee-hoo!